Então se meditem um pouco mais do dance e gritem all the time junto! Pipe, arroz, batata frita, dois alvos fritos! Eu sou o egente, malado e luta! Pipe, arroz, batata frita, dois alvos fritos! Quando o muro maçã não tinha, a lágrima não tinha o feijão Não há água e o frutado, é pra ir ao pé do sol! A lágrima não tinha o feijão, não há água e o frutado, é pra ir ao pé do sol! A lágrima não tinha o feijão, a lágrima não tinha o feijão! A lágrima não tinha o feijão, a lágrima não tinha o feijão! Pipe, arroz, batata frita, dois alvos fritos! Viva o seu paixão, mande ao lado de outra Pipe, arroz, batata frita Dois ovos fritos Passei que você ensina com o arroz A látima luta com feijão Não é a látima luta É o prato de conexão A látima luta com feijão Não é a látima luta É o prato de conexão A látima luta Vamos lá Fala, fila, fila, fila O Senhor é a lua, é o seu povo O Senhor é a lua, é o seu povo O Senhor é a lua, é o seu povo O Senhor é a lua, é o prato Do amigo fós-moderto Agora vamos lá, todo mundo cantando junto Alá e luta Alá e luta Alá e luta Alto, alto Alá e luta Alá e luta Alá e luta Muito mais alto Alá e luta 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 Alto, alto Alá e luta Alá e luta Pipe, arroz, batata frita Dois ovos fritos Alá e luta Alá e luta Alá e luta Pipe, arroz, batata frita Dois ovos fritos Alá e luta Alá e luta Alá e luta Alá e luta A lá que luta de feijão Não é lá que luta A lá que luta de feijão Não é lá que luta É parte comercial Vá no mundo! Toda a sua palma ligando! Só quem gosta do vídeo pelo social! Amém!